Fala aí companheirada, quero fazer uma denúncia aqui, estão querendo me tirar da cadeia pra pôr aquela pulseira no meu tornozelo Prefiro ficar aqui dentro aqui, trabalhar também eu não quero, se for pra trabalhar eu fico aqui mesmo Pode parar com essa palhaçada de Lula livre, agora eu quero Lula preso IM News, oficial notícia entretenimento e motovlog Bem galerinha do Youtube, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso há mais de um ano Ele foi contemplado, logicamente, pela lei brasileira frágil que é, né? Agora ele pode cumprir o restante da pena lá na casa dele, né? Na verdade, seria tipo assim, ele teria que sair, trabalhar e voltar e dormir na cadeia, né? Mas parece que não está tendo condições pra isso, e quando o Estado não consegue dar condições pra cumprir essa regra Aí o preso, ele pode ser mandado pra casa e ficar em prisão domiciliar Mas o mais estranho é que a galera aí, Lula livre, vivia gritando, brigando, fazendo a way, pedindo Lula livre Tudo quanto as manifestações que faziam o carro-chefe era o Lula livre Agora, não sei como é que eles vão ficar, porque o Lula disse que não vai sair Ele disse que não sai É tipo assim, ele só sai de lá se for inocentado Sabe que inocentar vai ser difícil Difícil não, é impossível, né? Se a lei realmente tem algum ponto que presta Que consegue realmente ser lei, ser justa Se depender disso, ele vai ficar lá o resto da vida Porque vai chegar mais condenações aí, né? Estão chegando mais condenações Apesar de que tem muita gente aí fazendo de tudo aí Pra poder enrolar a lei, pra poder ver se libera ele Mas mesmo assim vai ser difícil, né? Aí agora, não sei como é que fica Cadê o pessoal que gritava Lula livre? Agora vai ter que gritar Lula preso? Bom, galerinha, pelo que consta Lula só sai de lá com ordem de despejo É preciso que a juíza, né? Que tá com a responsabilidade da prisão do Lula Decreta uma ordem de despejo e manda ele sair Põe, pega as tralhas dele, joga lá na rua, né? Faz igual as pessoas quando não pagam o aluguel Porque parece que ele gostou, né? Eu vou te falar mais É uma hipocrisia, hein, galera? É isso aí, galerinha Tá vendo? Você só vê essas coisas aqui no canal RM News Oficial Por isso, não deixa de se inscrever E ativar o sininho Outra coisa, galerinha Dá um like aí, não custa nada É só você ir apertar nesse botãozinho do lado aí Dá um like Faça o seu comentário Você vai ajudar o canal a crescer E aí ter mais disposição, tempo, ânimo Pra poder fazer vídeo aí pra vocês Ok? RM News Notícia Entretenimento E Motoplog E Motoplog Obrigado.